GEME Versátil, ajo, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga na dama, mas não suja de batom Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma é gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me ver estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim vale nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota de data Não mudo por hype, imagina o levado Agora não chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas bê pra chave, tem a mente de meu lado Pensa de um ajo, menino raro Quem tá pousado, quer viver o nosso sucesso Não sou o otário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barata, ingrata, cavala Se joga na dama, mas não suja de batom Minha bola pra cá Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada hoje eu conquistei E a navona que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá operando na favela Pra minha velha Minha alma é gigante Piscina, hidromassagem, vários dias mais Orgulhosa me vê estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim velha e nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota de data Não mudo por hype, imagina o levado Igual em choro, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas bê pra chave, tem a mente de meu lado Gordinha, ele copia E aí, Gui, foi que insano? Taca mais uma na pista Gordinha, ele copia É o GM, no beat, emplacando mais um Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho, onde tu mora? Achou que na minha mochila tinha droga Mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho Mas já era feliz, moleque da hora Final de tarde, nós tava jogando bola Eu tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora Que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora? O que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes e não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente Saí da mira do pente e hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Só coisa é nózinho Atividade Presta atenção, tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de brear dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram, menino, então larga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK Sua mãe falou, não te aguento te ver malar De blusa de time, pescoço cheio de joia Puta na garupa, carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E amiga dela saindo no meu metal Tudo passa, só você que não tá vendo Tô carregando esse ego no talento Deus te avisou, menino sem jaz pé Vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem, me mostra o que você tem Cidade de raça, nós é tão bem Entocando essas cagas Só visão de águia, botando todas balas Ondas fortes e cordiosas Jura não me fazem refém O que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na mente E hoje olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah, 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 ah Olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah, 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 ah Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou bater com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Gastar malote, viver e sorrir O forco é ter fé, progredir Pensa além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que é sem massagem Ela quer viver As ganas madrugada Na brisa ela embraza Nói viu o sol nascer Nói fez acontecer As ganas madrugada Na brisa ela embraza Nói viu o sol nascer Nói que fez acontecer Boa noite boa Boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí Que eu gosto é de bagunça Vou me perder na madruga Fita de noitada Cura todas as vezes sacada Noutes embalada Thiago two on two na polo da Nike No pulso o Rolex Completo com as prato Que o tempo tá propício Pra nós girar a favela Tchauzão vai estalando Taca fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonito Ainda mais na minha bela Manda desce Eu sou conversível Quero ver quem sente o pé Lembra o menino esquisito Tirado fora as vezes Deu a volta por cima Ou quer mais uma vez Tô ao vivo no ar Vivendo Melhor que o tempo atrás Vai vendo Que eu de lá vem com as canções Tô dentro Caneta que tem no refrão Tá lento Tô ao vivo no ar Vivendo Melhor que o tempo atrás Vai vendo Que eu de lá vem com as canções Tô dentro Caneta que tem no refrão Tá lento Poderoso É o tempo Que me fez feliz Agora Não contei o vento Cortando de áudio das nove Puro grude Não se ilude com a fama É momento Eu falar que te ando Gelo no copo Compactua com meu coração Vou de lá no beat Formando hits Zinos e canção São mil levadas Lemando uma pela madrugada Só tô com ela É só um pente Penso em mais nada Tamo ali no morro Vem curtir o baile comigo Gaste e viva o dobro Sem asa para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E cu e famoso Nunca vou ficar falido Vamo ali no morro Vem curtir o baile comigo Gaste e viva o dobro Sem asa para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E cu e famoso Nunca vou ficar falido Nóis cria e eles copia E aí Gui funk insano Taca mais uma nas pistas Diretamente é Restante Love Fuck É o GM No beat Replacando pra julho Já foi prego na corria Mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso Foi quem que viu E as noites que chorei Mas não me entreguei E tudo que passei Foi permissão do pai Pra dar valor em tudo que eu tenho hoje Lá em 2012 Eu na busca do carvão Sonho era teu miso no onze Andar no close E na quebra fica vozão Foi difícil entender Compreender Que naquele momento Nós não tinha condição Eu preciso aprender Pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixando a sorgar Já não quero mais Sem medo de esforço Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixando a sorgar Já não quero mais Sem medo de esforço Lembra quando eu chorando Em um quarto escuro Lembra essa do passado De lutas e glória Hoje já o caminho Não tá obscuro Com persistência Alcancei a vitória Os invejosos Vai cansar Mas não vai me alcançar E nós tá de navizar Pela adiar Acelerar Põe pra riscar Pela sol Tu flutua Aprendendo com o tempo Então avance e tchau Põe morena Tu vai dançando Com fome e opaco Quem sabe o dia de amanhã Não possa existir O tempo tem essa coisa O tempo tem só coisa boa Positividade E hoje os maluqueiro Tão em tudo disso aí E nós foi lá buscar Os gold nab por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Nós foi lá buscar Os gold nab por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Sei que a vitória Sei que a vitória revela Quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas Mãe saudade dos irmãos Que pela moeda No caminho escuro Na selva de pedra Distante do mundo A saudade da quebrada É o que toma por aqui A lembrança dos parceiros Que varacita aprendi Vida louca O monte Não quer ver o menor sorrir Há milhares longe Nós não pode desistir Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas E vi chorei sorri Caminha em becos e vielas Viu o GM tocar nos quatro cantos Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas Viu nós lutando na lama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto Hoje nós chegou Vou viver pra realizar Aquilo que eu busquei Nós maloqueiros vivendo em outro nível Um dia me julgaram Mas quem diria cheguei Fácil não foi mas nunca é impossível Sobrevivente na tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira Meu colchão no chão Hoje pra andar tem naveira Agenda cheia Sexta-feira Nós leva de aprendizadas Essa reflexão Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda Nós pura Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda Nas pura Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo O GM O GM É o GM É o GM No beat Emplacando mais um Emplacando mais um Diretamente é Destante Lofac O GM Olha o menor Pequeno toque da Tag Black da Norte Parte pra Leste Vamos no Diro Esquece bailão Vai focar A cor do Mizuna é red Combina com a Juliette Nós vivem sentado no frete Da ponte pra lá Hoje a bebezona tá como Montadona montada no motor veloz Caiu na rede pode ir pra que eu Já pergunta qual que é o plano Pra onde nós vai Nós vivemos mesmo o mérito do sonho Pode ser que amanhã eu acorde e não tem mais Ou pode ser que sim eu só suponho A vida é muito louca e o tempo não volta atrás A tag estica, as mini estiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, imã de mulher A tag estica, as mini estiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, imã de mulher Então sai da frente pra não derrubar Andei de aperravera mas hoje eu vou de jaguar As corda brilhando que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho eu não pago um bom salário E ela falou que trabalha com internet Aham, sei Cê quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é o 7, se pateia visitei Sabe essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é mais um caixa é caro Ontem abri meu Instagram e ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora já gostou, taro? Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô, pra minha parte ela já passa Valei pra me chamar nesse aqui por favor Que Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Não sei que é foda pra eles aturar Quantos playboy filha da Oi queria tá no meu lugar Mas peraí calma lá não é bem assim Se fosse fácil tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de Ligem vem com o beat te convida Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de Ligem vem com o beat te convida Então entra na van, fala que é fã E ela fala que é fã, pra subir na van Entra na van, fala que é fã, pra subir na van Ela fala que é fã, pra subir na van Ou de Ligem vem com o beat te convida Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black mas não like a minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gato original sempre de joia em vez de bonita Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da Prada, rock toco creta Hoje vai na Vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela 911, motivo pra sorrir 911 é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado, colado, combinou com seu corpinho Mô, com a gata intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Quer o meu monitor pra sentir o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim o anel no dedo O estilo de solzinha, uma tempestade, copo d'água O balde eu não chuto, mas enche ele de cachaça Na varanda, argumei um renice, aumenta o teor da gata Sussurra no meu ouvido, que tá toda molhada Pede, tapa na cara, pede, tapa na bunda Quando ela fica empinada, o cabelona já puxa Me chama de suportável, mas não vive sem Tipo uma nota de trezentos, iguana não tem Gata localiza-se aventura É com o maloqueiro Vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black, mas não laiga o minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gata original, sempre de joia em vez de botar Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da prada, rock toco creta Hoje vai na Vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela Novecentos e onze, motivo pra sorrir Novecentos e onze é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado, colado, combinou com seu corpinho Moca gata intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Que é o meu monetão, paciente, o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim o anel no dedo O estilo de solzinha, uma tempestade, golpe d'água O balde eu não chuto, mas enche ele de cachaça Na varanda, argumei um renice, aumenta o teor da gata Sussurra no meu ouvido, que tá toda molhada Pede, tapa na cara, pede, tapa na bunda Quando ela fica empinada, o cabelona já puxa Me chama de suportável, mas não vive sem Tipo uma nota de 3X, igual a não tem Gata, localizaste a aventura É com o maloqueiro Vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro Eu boto forte pra esquecer os problemas Mas olho pra essa morena e de muita coisa lembro Que nós antiga, pra nós não dava a mínima Se os bandes quer dar, eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar, se gostar Mas é que eu prefiro o chá da cama Tenho um drink pra tu tomar, se topar Depois nós vai pra algum lugar e transar Vida de luxo, de fama Só com as granona, querendo sentar Confesso que isso me suga, mas deixo essas puta Vida de luxo, de fama, quer saber como ter uma vida assim Ha! É só perguntar pro Coutinho Zero um e só tem treze, o primeiro que eu já vi Quer lotar seu cabaré, só ligar pro Pedrinho Dia seguinte ela falando que meus amigos não presta Quis conhecer os menor de peça Se apaixonou e quem mandou cair de paraquedas Pro Xilis tá ligando, confesso Noivo é bigode, só camarote Noivo é só gargafa de glu É que nós já conhece os bailes da left Da left, da left, da left, da zona sul Noivo é bigode, só camarote Noivo é só gargafa de glu É que nós já conhece os bailes da left Da left, da left, da left, da zona sul Vida de luxo, de fama Só com as granona Querer nos treinar Confesso que isso me suga, mas deixo essas puta Me mamar Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Coutinho Então pega a visão Eu boto forte pra esquecer os problema Mas olho pra essa morena E de muita coisa lembro Que nós antiga pra nós não dava a mínima Se hoje os Bundy quer dar Eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar Se gostar Mas é que eu prefiro chá Da cama Tenho um drink pra tu tomar Se topar Depois nós vai pra algum lugar E transar Vida de luxo, de fama Só com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Me mamar Vida de luxo, de fama Quer saber como ter uma vida assim? Ha! É só perguntar pro Coutinho 01 e só tem 13 O primeiro que eu já vi Quer lotar seu cabaré Só ligar pro Pedrinho Dia seguinte Elas falando Que meus amigos não prestam É Quis conhecer os menor de peça Se apaixonou E quem mandou cair de paraquedas É O Chile está ligando Confesso Nós é bigode Só camarote Na mesa é só gargafa de blue É que nós já conhece Os baile da left e da left e da left e da left e da zona sul Vida de luxo, de fama Só com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Me mamar Diretamente É Restante Love Fuck Querendo ou não Nós é break de giroflex Nós pesadão Dobo na visão Pra fora da peito Os cordão O bobo no pulso Tá valendo seis barão Se a grana for bala Eu tenho a munição Olha o navão Console da vela Tá repleto de flor Teto panorâmica Reganhado Tocas que não ame Brincar de amor Com duas no banco de trás E uma do meu lado Caralho Rolê aleatório Com a bandida na favela Dry ice back Descante Fumar tudo Eu e ela Mas se controla Bebê só não gela Se cê tromba de frente Com a blazona Na tua eta E gosto carro Documento e habilitação Desce com a mão pra cima E entrelaça os dedos Mobaculejo Na vela Eu fiquei boladão Tava limpinha Tinha mandado lava mais cedo E aí gordinho Joga limpo Faz o que da vida Mó cara de bandido Já fez o mapa o crime E tá feroz Ele tá boladão com nós Tá perguntando sobre nós Vou te falar doutor Se ligue Quem que é nós? Os mano que leva Os malote dos playboy Que busca as gostosa De motor veloz Gamada na pegada Dos menor feroz Quem que é nós? Check da favela Nós só gosta do maciço Põe elas na Porsche Pra essa puta abra um sorriso Conta rende a pica em paraíso suíço Pergunta pra ela se ela gosta de bandido 200k no pulso Gordinho foi parado Sempre que o Bento já ainda desabilitado Quando entrei na linha tinha acendido um baseado Tava com uma mamãe degustando um destilado Avisa qualquer pita se precisar do gravado Quando for liberado dá uma passada aqui em casa Cheio de buceta e gozando de gagalhada Sossegado, pique-shake, solta o tabeiro e fica Cara, quem que é nós? Os mano que toma o malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Joga na cara dos cara que fala Não é da MLS Morte se paga e nunca fez nada Nunca viveu na revoada Tô com os melhores que já entendem da parada Chove as melhores Tem natural siliconada É festa Revoada só com as que não presta Que fala que ama mas não gera Se apegar nas que se apega na moeda Amor pra lá Aqui é só cor e muita festa Elegância é luxo Hoje eu tô andando cheiroso com kit da moda Roletando tudo Quer viver meu mundo? Vai ter que aturar revoada com meu mano Pai não quer te pegar blu Que assombra a madruga de motor veloz Que encanta as princesas apenas soltando a voz No final da madruga vai procurar nós Quer sujar de glóis meu conjunto da luga Tá indignado com a forma que nós soga Tô contando alto meu paypal tá cheio de dólar Louisville é marca de bacana Nós batalhou sem dó pra tá devolver a branca Fumando pac ouvindo Tupac Vou dar seu sistema viva a sabotagem Na ideia foi sucesso brisou no papo do Drake Tá fugindo de perra que tá com bandido de verdade Mó cara de modelo tá cursando medicina Tem até um dinheiro mas se amarrar nas minhas rimas Ela prova a pegada tá querendo o QBQ Toda madrugada ela tá onça vindo Quem que é nós? Os mano que leva o malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Camada na pegada tô menos feroz Não deixa na voz É meia-noite elas posa no Rolex Os quilate no ouro Reflete no Giroplex Me perguntaram se era sócio da Farfetch Paquei tanto dinheiro aí dentro dessa bag Fumando um bag Bem na hora do enquadro Cuscando a embaçando Pra poder ser liberado Tubarão ligando Na linha desesperado Falando que o GP tá encostando aí no rap Verificada deu uma desbaratinada Pegou no telefone iludiu logo o sargento Mal ele sabe que a novinha tá treinada Muito mais que preparada E ela é o nosso fechamento A U é nós e na fuga eu tô veloz Acelerando a hora é o carro chefe na voz Não enquadro nada Consul de nós passa como boy O hoje lá no beat agora os moleque destrói Quem que é nós? Os mano que toma os malote dos playboy Que busca as gostosas só de motor veloz Gamada nas pegada dos menos feroz Quem que é nós? Quem que é nós? Sua inveja reflete no meu cordão de ouro Banco de couro na nave no toque do crioulo Joga fumaça na mente e vê satin no meu corpo Eles criticam mas rende nós debochar com desculpas Eles perguntam se é assaltante Trabalha no golpe com topoquidade dentro de uma pós Playboy se morde e perde a classe quando vir passar A guia não anda com pardão então tem que aturar Cês tem dinheiro vida mansa e não sabe gastar Hoje na amarola seleciona quem vai sentar Olhos preto favelado de jaguar rodando o mundo Cheiroso bem trajado postura de vagabundo Respeitado no morrão no asfalto parando tudo Elas sabem quem é Quem que é nós? O mano que leva os malote dos playboy Que busca as piranhas de motor veloz Gamada na pegada dos criaferos Dos criaferos Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? É o gotim Então pega a visão Aham Pois quiser um capa nós vai ter que ter avião Só comer caviar Tem parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do castra Um tirão de bunda dentro da hidromação Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo postura de praxe Se for levar o louco nós sozinhos se estrepa Nós segue a frase que quem fecha fecha Quem não fecha entra na frente Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio Melhor show note Nós sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Nós esposos Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós sabe entrar e sair de qualquer lugar da quebrada Boy Avisar que quem tá é nós As mais gata quer colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro em fogo a fila Vela City Boy Avisar que quem tá é nós As mais gata quer colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro em fogo a fila Vela City Boy Ou se quiser um carro pra nós Vai ter que ter avião Só comer caviar Ter Porsche de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do caster No tirão de bunda dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós age sempre pelo certo postura de praxe Se for levar o louco Nós sozinho se estrepa Nós segue a frase que quem fecha fecha Quem não fecha entra na frase Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio Melha chonote Nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nós responsa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós saber traz sair de qualquer lugar da quebrada Boy Avisar que quem tá é nós As mais gata quer colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e furga pela city boy Avisar que quem tá é nós As mais gata quer colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e furga pela city boy É um pouquinho Então pega a visão Nós cria eles copiam E aí quem funk insano Taca mais uma nas pistas Diretamente é Restante Love Facts É o GM O Beat E Placano mais um E Placano mais um Ooooo 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 Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se foi no ano passado, vai ser nóis depois Então joga 0, 20 lá com o vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira, porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, não tinha uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Nós criamos com a pia E aí quem foi que chama? Taca mais uma nas pistas Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga zero, ventila pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom Zero, 44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Se tem revoado até nóis, se não tem nóis tá xoxo Por onde eu passo é o embaço, as loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro é o escamadeirado A tropa sempre mastigando, tô forte Tão de pataco, fiz dinheiro, fiz minha cara e hoje levo uma mesmo SP nas madrugada, de x6 cortando o vento Chama aquelas gatas, esquece as mágoas Viva é voada, brinda anoitada, nóis só pra viver a vida E hoje me vê passando um cano, se pergunta como dá água pro vinho O menor mudou de vida Aumenta o som no talo, joga 020 O escamadeirado na boquinha dessas beats Quer tirar uma onda, quer tirar foto com o crime Mas se não me conhece, o papo é o seguinte Quem é nóis? Os mano que leva os balotes dos playboy Que busca a cavala de motor veloz Toma a dar na pegada, se apaixona na minha voz Se tem revoado até nóis, se não tem nóis tá xoxo Por onde eu passo, eu embaço, as loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro é o escamadeirado A tropa sempre mastigando, tô forte Tão de pataco, fiz dinheiro, fiz minha cara e hoje levo uma mesmo SP nas madrugada, de x6 cortando o vento Chama aquelas gatas, esquece as mágoas Viva é voada, brinda a noitada, nós sabe viver a vida E hoje me vê passando um cano, se pergunta como dá água pro vinho O menor mudou de vida Aumenta o som no talo, joga 020 O escamadeirado na boquinha dessas beats Quer tirar uma onda, quer tirar foto com o crime Mas se não me conhece, o papo é o seguinte Quem é nóis? Os mano que leva os balotes dos playboy Que busca a cavala de motor veloz Tomada na pegada, se apaixona na minha voz Nóis cria, eles copia E aí, quem foi que estando? Taca mais uma na pista